Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vinda ao canal da Lillipop Carimbos e aqui na Lillipop você encontra muita fofura, então fica preparada pra muita coisa fofa. Gente, como vocês sabem, eu sou a nova DT da Lillipop Carimbos e eu tô amando essa oportunidade e sou muito grata a vocês, Lili e Tami, muito obrigada por essa oportunidade, tô muito feliz com tudo isso e agora vocês vão ver como eu tenho feito os meus adesivos pra planner. É claro que eu tenho os meus adesivos que eu compro por aí os adesivos que eu imprimo das versões do Pinterest e adesivos que eu acho pela internet, mas ultimamente eu tenho feito uns adesivos adesivos muito fofos pro meu planner, então vou mostrar aqui pra vocês Se você quer saber como que eu tô fazendo esses adesivos tão fofurescos, você clica aqui na card e olha lá no meu canal que você vai ver muita coisa que eu faço com os carimbos da Lillipop, principalmente esses adesivos pro meu planner que eu tenho feito ultimamente. Agora eu vou pegar esses adesivos fofos demais que eu fiz e vou colocá-los no meu planner pra você ter uma ideia de como é Na parte de agosto eu tenho alguns que eu fiz colado, uma tag, uma outra máquina e a palavra amor, esse carimbo aqui é desse jogo maravilhoso que é a linha de carimbos da minha amiga Tami, que é o set pensado pra você Eu usei também pra fazer essas banderolas aqui, eu usei esse set de carimbos que são as banderolinhas Né? Usei essa daqui Usei essa daqui pra fazer essa listinha de to do aqui Usei o set da Sorria com a maquininha pra fazer essa maquininha aqui e essa Olha que coisa fofa gente Pra fazer o envelope eu usei essa cartelinha aqui pra fazer esse envelopinho E a tag eu fiz com essa cartelinha aqui Então são muitas opções, é claro que eu tenho outras cartelas e você pode fazer com qualquer carimbo da Lillipop Se você quer fofura no seu planner, fofura nas suas coisas, você pode contar que fofura é uma coisa que não vai faltar Se você tá procurando e você vai achar na Lillipop carimbos, tá bom? Então eu vou rapidinho mostrar pra vocês aqui como eu vou decorar a minha semana com os adesivinhos que eu fiz com os carimbos da Lillipop E se você quer saber como que eu confecciono esses adesivinhos, você corre lá no meu canal Você pode encontrar os links aqui na descrição do vídeo O link pro canal da Tami, o link pro meu canal e é claro o link pra lojinha Onde você pode adquirir todos esses carimbos lindos Onde você pode adquirir todos esses carimbos? Onde você pode adquirir todos esses carimbos? Onde você pode adquirir todos esses carimbos que eu fiz com os carimbos? Bom, gente, por enquanto a minha semana tá assim. Eu vou completar com as coisas que eu ainda tenho que escrever, com as coisas que eu tô planejando pro final de semana. Mas eu vim aqui mesmo pra vocês verem como que eu tô enfeitando o meu planner ultimamente. As cartelas que eu mais estou amando trabalhar e essa nova cartela da Tami que tá sensacional, que essas palavras são maravilhosas. Eu tô amando trabalhar com todos os carimbos da Lili Pop, eu ainda tenho mais alguns aqui pra mostrar pra vocês. Um beijo e mês pra vocês, lembrando que todos os links pra você adquirir esses carimbos muito fofos estão na descrição do vídeo. Deixa o seu joinha, se inscreva no canal da Lili Pop, tem muita coisa legal por aí. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo imenso. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho